Na esperança de encontrar uma cura para a misteriosa doença do pai, uma jovem resolve investigar a antiga casa da família e acaba descobrindo segredos macabros do passado. Fortuna Maldita é um filme de terror indonésio lançado pela Netflix. A gente está aqui para dizer se vale a pena assistir e também dar uma nota no final do vídeo. O filme abre com um homem recebendo uma mulher misteriosa em casa e realizando aí um ritual muito macabro em troca de prosperidade financeira. A gente rapidamente vê todas as conquistas que ele conseguiu, ele abandona a família para se casar com uma atriz famosa, mas logo vem a ruína da empresa e ele acaba deixando a sua nova família na miséria e também, obviamente, a doença, né? E é no seu leito de morte, praticamente, né? Que a gente tem a filha do primeiro casamento, que foi abandonada pelo pai, e também os filhos do segundo casamento se reunindo ali para decidir o que eles vão fazer. Mesmo com todo o ressentimento, eles resolvem visitar a antiga casa, a antiga propriedade aí da família, para ver se tem alguma coisa de valor que ajude a amortecer essa dívida, né? E também ver se tem alguma coisa relacionada à doença do pai, já que o pai estava indo muito naquela casa nas últimas semanas. Eu preciso destacar os elementos asiáticos aí, de ocultismo, né? Espírito, uma coisa bem macabra, só que eu queria que eles tivessem sido mais explorados aí, mais importantes para a história ao longo do filme. Mas o que acaba seguindo é, na verdade, um drama familiar, né? Esse embate entre a filha antiga e a nova família, várias situações, vários diálogos, e também o Evil Dead asiático, né? Essas duas partes, o drama familiar e o terror Evil Dead, elas são muito bem separadas aí durante o roteiro, né? Isso me incomodou um pouco, porque a gente não tem uma junção realmente concreta onde uma coisa influencia a outra. A gente acaba conhecendo mais sobre a protagonista do filme, que é a filha do primeiro casamento, a sua relação conturbada com o pai, a sua relação com a mãe, e também essa nova família. E aí eu acho que mora realmente o problema do filme, né? Que é esse drama. São várias cenas muito sensual, nada acontece, são personagens parados, falando diálogos que não trazem muita informação, não trazem muita personalidade. As câmeras são sempre paradas com alguns cortes, a câmera não está andando, os personagens não estão, sabe, estão na mesa de jantar, mas não estão jantando, não estão arrumando alguma coisa. Enfim, parece uma coisa muito construída, muito artificial. E acaba ficando muita coisa por conta dos atores, né? Muito diálogo que não traz muita substância para eles trabalharem, e sem uma direção realmente boa, eles não conseguem fazer as expressões, as movimentações e coisas que o personagem precisa, né? E aí vem a parte Evil Dead, né? A parte sobrenatural, com possessão, casa mal-assombrada, enfim. Tem toda essa loucura muito característica, né? São vários elementos ali, praticamente copiados do Evil Dead, que dão uma exagerada significativa. Eu me diverti bastante assistindo a essas cenas, mas tem alguma coisa que ficou estranho no ritmo dessas cenas, né? Porque no Evil Dead, você vê uma maluquice, uma coisa bizarra acontecendo, e você é surpreendido logo em seguida por outra coisa bizarra, ou mais bizarra ainda. E nesse filme, não. Eles acabam focando num só efeito prático ou numa só situação bizarra e se alonga, né? Então, eu acho que esse ritmo aí ficou um pouco complicado, porque ele intercala essa parte sobrenatural com cenas de drama e diálogo. Com quase uma hora de filme, a gente tem uma virada importante aí de sobrenatural, que ele adiciona uma regra nova que a gente não estava esperando de verdade. Só que depois dessa primeira hora, ainda faltava mais de uma hora de filme, então ficou evidente pra mim que alguma coisa estava errada nisso daí. O filme começa a dar umas voltas aí no drama, né? Inserir mais informações, mais diálogos, e a parte sobrenatural, ele vai intercalando ali, só que se estendendo bastante. Poderia facilmente ter cortado aí uns 20, 30 minutos de filme só informações que realmente não serviram pra nada no enredo. E conforme o filme foi levantando o conflito, foi ficando mais difícil aí pra protagonista, veio o outro problema, que é a atuação terrível dela. Ela realmente não consegue expressar quando tá com medo, ela não consegue gritar, ela não consegue mostrar que tá feliz, ela não consegue, sabe, realmente passar alguma informação através da expressão, do jeito como age. Pra mim, foi uma das piores partes do filme eu ter que acompanhar essa protagonista, onde em quase nenhum momento eu tava conectado com ela, e eu não tava entendendo como é que tava sendo pesado pra ela. E o filme até investe em efeitos práticos bem legais, eu dou crédito nisso pra ele, só que ele também adiciona alguns efeitos de computador muito ruins, tipo, realmente muito ruins mesmo, feito, sei lá, no iMovie, no Windows Movie Maker, sei lá. Até o nosso celular já faz efeito muito melhor do que o mostrado no filme, sabe, uma distorçãozinha ali na tela, na lente, pra mostrar que tem uma assombração. E lá na reta final do filme, a gente tem uma das piores cenas, cheia de computação gráfica horrível e muito mal feita, cheia de coisas clichê, sobre a mãe da protagonista, cara. Ela é completamente fora do filme inteiro, sabe, desconectada demais, assim, visualmente é muito grosseira e muito mal feita. É um filme que tem qualidade, mas eu teria cortado aí pelo menos uns 20 minutos pra ajudar no ritmo, e eu também evitaria, né, os personagens lendo livros e lendo as respostas e tudo pensando nas soluções, realmente poderia ser melhor espaçado, melhor explicado, porque quando você tem os personagens lendo o livro com a solução mágica lá, a resolução, quer dizer que eles não conseguiram pensar numa forma melhor e mais interessante pra solucionar o problema. E eles continuam explicando mais coisa até a reta final, até as últimas cenas, ele tá adicionando mais informações, vai facilitando, outro apalhando conforme precisa, né, não parece uma coisa orgânica, essas reviravoltas, é a forma como a protagonista lida com o problema. Então, se você gosta de terror asiático, tema de possessão, sobrenatural, né, você pode ver esse filme pelos efeitos especiais, pelo conflito ali, pelas situações, mas não precisa se importar com a história, com os personagens, com as voltas que ele dá. Na parte do drama, você pode até pular essas cenas, acelerar mesmo, porque realmente nada acontece. É realmente um teste de paciência, por isso a minha nota para a fortuna maldita é 4 de 10. Tem mais um filme aí de terror asiático da Netflix esse ano pra analisar, vai ter realmente aqui em breve no canal. Deixa ali nos comentários o que você achou desse filme e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal pra ser avisado dos próximos vídeos de crítica. Eu sou o Fernando Schoel, muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!